Entrando no circuito Alinhar atrás do capitão Começando a andar Primeira vez que o Corvoso vem Fazendo a curva dos boxes 4G de aceleração Pegando o vácuo agora no Chrysler 300 Do nosso amigo Mauro Se aproximando da curva do S Redução Já tem piloto Atravessado Foi tão severo que perdeu a capota Tá filmando? Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. E agora vai limpar o carburador. Parecendo o Thiago e o Lucas aqui, nervoso na curva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí